Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Se Liga no Sete, esse podcast que tem o apoio de digital 35 e The Light, toda parte de câmera e luz de LED você encontra com eles. Lembrando que estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio e aqui também no YouTube. E hoje, trouxe pra bater um papo com a gente, ele, Rafael Malta, o diretor de fotografia. Rafa, seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo prazer. Prazer te receber aqui, eu achei que não ia rolar. Pô, prazer é meu, né cara, falar com você, meu amigo, falar do trabalho. É uma maravilha estar reunido, vou conversar do Sete. Tá, vamos, né. Me diz aí, como é que é ser diretor de fotografia, operador de câmera? Profissão, assim, difícil. Meio pancada, né, tem que ter preparação. Ah, é assim, cara, eu gosto muito, tem que amar muito o que faz, né. Eu amo muito o que eu faço, assim, se eu não amasse, cara, eu já passei por cada uma aí que eu teria... Desistido. É, tem que ter muito amor, assim, cada trabalho, um é diferente do outro. Eu acho que é assim, pô, uma aventura, na verdade, sabe. Não tem um trabalho igual o outro, é igual impressão digital. Cada um é diferente do outro. Cada um tem identidade. Estimula muito a criatividade, você tem que ser criativo, tem que sempre inventar soluções aí. Caracas, e como é que você começou nessa área faz quanto tempo? Cara... Vários. É, eu tô com 41 anos, né, então eu comecei a filmar, assim, mesmo, assim, profissionalmente, eu tinha uns 24 anos, mais ou menos. Caracas, faz um tempinho já, então. E comecei, cara, sabe como é que eu comecei? Comecei, assim, faculdade de rádio e televisão, né. Ah, você viu que fazer faculdade? E aí, na faculdade, comecei, fiz aqueles filminhos lá, estudantis e tal, aí uma produtora lá da minha cidade, eu sou de Vitória e Espírito Santo, uma produtora da minha cidade lá me contratou para fazer filmagem de produto, assim, para o Carrefour. Caracas! Toda semana lá entrava um... Um jogozinho? É, uma carne, sei lá o quê, eu tinha que fazer a decoraçãozinha e tal, iluminar e filmar para entrar lá nos espaços lá. Na época era a Ana Maria Braga lá que falava e no intervalo entrava a filmagem da comidinha que eu fazia. E aí eu comecei assim, meu, aí depois fui fazendo assistência para fotógrafos, né. Até que eu cheguei num ponto, aí comecei a operar câmera, aí cheguei num ponto lá na minha cidade, mais ou menos uns oito anos atrás, foi quando eu vim aqui para São Paulo, cheguei num ponto que eu senti que eu não estava mais evoluindo, eu tinha uma grana já guardada, eu falei, o que eu faço? Ou eu vir empresário, abro uma produtora e fico preocupado se a secretária não vem, ou eu sigo a carreira artística e vou para outro lugar. Caracas! Pensei em ir para Los Angeles, mas aí não consegui visto na época, né, hoje eu tenho visto, faço várias filmagens fora do Brasil, mas aí não consegui visto na época, eu falei, bem, não dá para ir para Los Angeles, para onde eu vou? Vou para São Paulo, que é grande. E aí vim para cá, meu, peguei toda a grana que eu tinha. Caraca! Lá na época, sei lá, uns oitenta mil. Aluguei um apartamento por dois anos e vim para cá sem conhecer ninguém. Na época eu tinha uma 5D para tentar trabalhar aqui, é isso. Caracas, que doideira. E hoje você faz mais publicidade, conteúdo, você fica ali no meu misto. Cara, é, eu posso te dizer assim, que eu sou um cara híbrido, digamos assim. Onde precisar, chama em Rafael Malta. Eu, assim, para te falar a verdade, eu faço muita publicidade e opero câmera também para outros fotógrafos, em ficção, faço segunda unidade também em ficção, faço segunda unidade em videoclipe, em publicidade para outros fotógrafos. Caraca! E também, né, sou diretor de fotografia e tenho meus filmes. Mas, assim, se você me perguntar, pô, o que você queria fazer? Ficção? 100%! Ah, eu adoraria ser só na ficção. Mas como eu sou um cara que, assim, eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu cheguei depois, então eu tive que arrumar um jeito de entrar no mercado daqui. Caraca! Ninguém me conhecia. Sem conhecer ninguém, que é algo muito difícil, né? É, não fiz a escadinha, né? Tipo, assistente de câmera aqui em São Paulo. Eu não conhecia a galera. Então, quando eu vim de Vitória sem conhecer ninguém, o jeito que eu encontrei foi, eu tinha uma 5D na época, né? E umas lentes. Eu ia me oferecendo para as pessoas para fazer uma diária de graça, assim, para elas. Caraca, para poderem te conhecerem e começarem a te chamar. E aí funcionava. Caramba! Ia lá, fazia uma diária. Não, eu levo minha câmera, eu levo uma câmera a mais para você e faço uma diária lá. Caraca! Sem pagar nada. Aí, geralmente, os caras me chamavam. Não, vem aqui fazer... Bora lá! Semana que vem vai ter mais alguma coisa. E para você, na sua opinião, como é que você vê a fotografia num projeto? Sendo ficção? É que para você é mais ficção, porque eu acho que você consegue fazer mais a poesia. Mas a publicidade, ela também tem esse lado? Cara, tem. Meu, a fotografia, eu vou te falar, ela começa assim, antes. Conversa com o diretor, sabe? O que o diretor quer fazer, ele te fala do filme que ele quer fazer. Eu sou um cara que eu gosto de dar ideia, entendeu? Eu gosto de participar de tudo. Caraca! Direção de arte, tudo, tudo. Eu gosto de ir na visita de locação. Para poder olhar. E depois no Tech Scout. Porque, assim, vai que os caras escolhem uma locação que eu não... que não funciona para mim. Exato! Então, eu fiz um trabalho agora e... visita de locação. Quero ir. Fiquei lá, fiquei dois dias lá visitando de locação. Aí, a galera escolheu as locações, as que eu queria. Ah, estava ali já, né? A gente já influencia. Tech Scout com o Gafer, com a galera. Estava lá. Estava lá de novo. Então, o trabalho, assim, para mim é muita pré. Sabe, Pedrinho? Aham. Pré. Pré reunião. Quanto mais você quis se resolver ali no antes, para chegar na hora da filmagem. Porque aí você chega na filmagem tranquilão, cara. Você já sabe tudo o que você vai fazer. Você planejou, você visitou, você conversou. Você fica mais livre para poder criar, né? Sim. Para poder, tipo, sair do planejamento que você mesmo fez, assim. Seguir a sua intuição. Eu sou um cara muito de pré. Cara, eu converso com... Antes de fazer um filme, eu converso com o diretor praticamente todo dia. Caracas. A gente liga... É porque você, como diretor de fotografia, com o diretor, tem que ter uma ligação muito forte, né? Porque ele acaba tendo a visão do artístico, de como o ator vai se expressar, e você acaba com a luz, né? Porque a luz, ela conta uma história. É, cara. A gente conversa muito. Eu dou ideia sobre tudo isso. Eu gosto, como eu te falei, de participar de tudo. Inclusive, elenco. É mesmo? Você olha lá e fala isso aqui. Eu gosto de saber de tudo, cara. Caraca. Eu não deixo assim, ah, não. Sempre estou conversando com o diretor, gostei de direção, todo dia, antes da filmagem, assim, sabe? Caracas. Que doido. E na parte de operação de câmera, você também tem bastante trabalho relacionado a isso? Cara, sim. Como eu comecei desse jeito, e assim, cara, é uma coisa muito legal você aprende muito operando câmera pra outros fotógrafos. Porque você vê outras pessoas trabalhando. E é igual eu fiz agora um trabalho agora com o Mário. O Renato tava lá. Meu, aprendi um monte de coisa com o Mário. que eu trabalho com outros fotógrafos. Fotógrafos que eles não utilizam e o outro utiliza. E o outro utiliza. Pô, o Mário, você vai ver, bom de composição pra caramba. Caraca. Ah, composição. Ele é muito preocupado com a composição. Júnior Malta, melhor iluminador que tem. Caraca. Rafa Martinelli. Pô, bom de câmera, ilumina bem pra caramba também. Um cara que level 7, assim, de uma forma muito tranquila. Sei lá, Rodrigo Monte. Super rápido, veloz, assim. Você pisca pra acompanhar ele ou você tem que, sabe, sei lá, ser muito rápido. Você consegue ter outras visões. Você consegue ter visões e pegar um pouquinho de cada um. Quando eu cheguei aqui, totalmente assim, imagina, um cara vindo de Vitória pra chegar aqui em São Paulo, que eu não sabia nada, assim, desse mercado. Eu pedi pro Ulisses Malta, que é pai do Júnior, o Gaffer, Ulisses, o Ulissão, pra ele me deixar trabalhar como assistente elétrica num filme do De La Rosa, falecido De La Rosa. Mano, eu carreguei tanto cabo, velho. Naquele dia saiu... Tanta prolonga, subi escada, cara, carregando prolonga, assim, de 20, de 60, assim, no braço. Mas, cara, eu aprendi tanto. Caraca. Naquele dia, assim, foi um dos dias que eu mais aprendi na minha vida. Só vendo o De La Rosa trabalhar. Caramba. Porque também, fotógrafo tá em constante evolução, acho que como na nossa área é tudo, né? Tem constante desenvolvimento, cada job é um projeto diferente, as pessoas diferentes, você tem que aprender a lidar também isso, né? É, constante evolução, cara. Você vê, antigamente, a fotografia, assim, publicitária principalmente, passou, desde que eu cheguei, que passou por várias fases, né? Teve a fase do, sei lá, do flare, era o flare, tem que ter um flare, aí, agora, essa fase agora que a gente passou aí foi filtro de difusão. Filtro de difusões, né? Muito pesado, aquela imagem mais, as highlights, assim, mais fofa. Aí, agora, a gente tá na fase das grandes angulares, do sensor grande, grande angular, câmera na cara, essas coisas. Filtro de difusão já tá indo embora um pouquinho. Muito maluco. É, maluco. E aqui, legal de tá aqui em São Paulo é isso, que você tá na vanguarda da... Do cinema, da publicidade, do audiovisual, né? Do cinema, dessa linguagem. Total. E você operou câmera de volta aos 15, que estreou recentemente Netflix, com uma cena muito doida, de patins. Fala pra mim como é que é operar uma câmera em cima do patins. Meu, vou te falar, é um desafio. Adrenalina pura. Eu sou um bom patinador, sou um bom patinador. Mas, com uma câmera, muda um pouquinho o centro de equilíbrio, né? Aquela adrenalina. É, cara, e a diretora, ela pediu pra eu fazer, pra eu dropar, dropar, pra quem não sabe, é descer, assim, a rampa, tá? Ela pediu pra eu dropar com um move na mão, seguindo o cara de skate. Meu, eu pensei, 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 falei, eu posso ficar famoso... Ou pode ficar famoso. Eu posso ficar famoso pelo motivo ruim, né? Me arrebentar com a câmera. Seria... Mas aí eu fui lá e fiz o drop com ela, não faria de novo. Foi o filho único, única vez. Filho único. Ela ficou super feliz. Foi um take só? Não, foram vários takes, cara. Ah, então no final, o último take já tava todo solto, velho. Ela pediu pra repetir, cara. Ela pediu, mas... Mas, assim, pra fazer uma câmera igual no De Volta às 15, eu fiz muita coisa de patins, assim. Porque o personagem, ele andava de skate, né? Então é bem legal, assim, você sai com patins atrás. E o patins é um pouco mais versátil que o skate, que o skate você fica de lado, né? Sim. É, exato. Fica, consegue estar frontal, né? Você pode apontar a câmera pra cá e pra cá e tal. Fiz muita coisa legal, assim, de... Seguindo lá o João Guilherme, que é o... É um dos principais personagens, né? É, lá, assim, a galera ficou felicida. Caracas. Isso é maravilhoso, né? Eu também. Fernanda Tanaka, fotógrafa. Beijo, Fernanda. Caracas. Rafa, outro projeto que você fez também, que teve uma bastante evolução, foi uma série pra HBO, A Vida Secreta dos Casais. Como é que foi operar essa... Operar não. Como é que foi fotografar esse projeto? Meu, disparado, assim, o maior desafio da minha vida, né? Orçamento de 18 milhões de reais, 10 episódios, tipo, de uma hora a cada episódio. Caracas. 10 longos, né? Né? Praticamente, né? A gente fez. E, meu, tipo, Júnior Malta, fotógrafo principal. Ia pra um lado. Aham, e ele pro outro. Eu cuidava da Bruna, né? Bruna Lombardi. E... Bruna e também do Richelli, né? Caracas. Então, assim, eles construíram uma carreira muito, assim, na beleza deles. Então, até hoje, eles têm essa preocupação de... Aham. Tá bonito e tal. Então, a luz era, assim, uma luz bem específica. A gente foi na casa da Bruna antes, né? Olhar a pele, essas coisas. Levamos uma câmera, uma equipe, levamos luz. Caracas. Trocamos de lente, posicionamos a câmera. Então, encontramos uma altura de câmera perfeita pra... Pra ela. Encontramos uma lente perfeita, que era 40 milímetros pra ela. Cook S4, 40 milímetros. Caracas. Então, sempre que você vê ela na série, você vai ver ela com a câmera naquela altura. E com a lente. E com a lente 40 milímetros. Caracas. Sempre, sempre. Que doideira isso, né? É, mano, série gigante, assim. Muito legal de fazer. Reunião com os gringos, HBO, Latinoamérica. O gringo falando pra mim. Cara, olha, coloca a sombra onde você quiser, menos no rosto da Bruna. Caracas. Sabe aquela coisa bem Hollywood, assim? Tipo, sabe? A atriz, a diva, tem que... Quem tá perfeitamente iluminada. E ela realmente é uma diva, né? E tal. Maneiro, assim, demais fazer isso. Muito legal cuidar dela desse jeito, assim, né? E uma loucura. Às vezes ela saia do monitor e me beijava. Você me deixou linda. Às vezes ela saia do monitor e virava melhor essa luz. Que tá estranha. E voltava. Às vezes ela olha e fala, nossa... Mas, cara... E quanto tempo foi de série? Foram quatro meses filmando, né? Caracas. 50 dias no estúdio e... Pesada. É, não, mas, cara, olha, muito, muito foda a experiência, assim. Tipo, tudo aconteceu naquela série comigo. Erros, acertos. Caramba. Sabe o que é você errar, meu? A equipe de 200 pessoas, você... Você fala... Sei lá, teve uma cena que eu subspus demais, assim. Ficou muito subsposto. A galera da pós me chamou, tal. Olha, tá aqui. Tem muitos erros também, né? Sim, claro. Porra, eu sou foda, acerto tudo. Não dá. Mas é isso. E, mãe, a galera que quer começar agora, que geralmente muitas pessoas pensam em entrar na área pra direção, assim como direção de fotografia. O que você pode dizer pra esse pessoal sobre estudo, sobre aprendizados? É, quem quer ser fotógrafo, cara? Eu recomendo muito fazer a escadinha, sabe? Começa lá. Entrar ali com um assistente de câmera. Assistente de câmera ou também... Porque é uma coisa que não é muito cultural no Brasil, o gaffer, né? O gaffer, né? Por exemplo, veio da luz. Veio da luz. Ou na câmera. Faz a escadinha, sabe? Quanto mais novo começar, melhor, né? Exato. Tá aí você... Importante, importante. O exemplo, né? E, cara, começa ali, passa por todos os departamentos pra você, sabe, conseguir entender quando você tiver essa oportunidade, assim, de ser um câmera, um fotógrafo, você conseguir entender o que o resto da equipe tá passando, sabe? E, assim, muitos fotógrafos também não passam por muita escadinha. Geralmente... Sei lá, um Adolfo Veloso da vida não fez muita assistência de câmera. Eu tenho um amigo meu, William Sossai, conhece William? Sim, 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 sim. Sossai também é um cara que não passou muito por isso. Passou, assim como eu, um pouquinho. Mas a verdade é que, assim, cada um encontra o seu caminho, sabe? Uns chegam lá mais rápido, outros... Demoram mais. Demoram mais tempo, né? E, assim... Isso também é uma coisa importante, né? Aprender a respeitar os processos. Porque também não é algo que você vai... Ó, comecei hoje, vou virar fotógrafo. É algo que vem de uma evolução, né? É, vem de uma evolução. Tem uma galera... Tipo, sei lá, tem sempre os gênios, né? Sim, sim, exato. Tem a galera que, pô, super novo, já é um puta fotógrafo que tá lá e tal. Mas, assim, os gênios são mais raros, né? Exato. E, assim, se você não é um gênio, eu te recomendo, meu, trabalha bastante, sabe? Trabalha bastante, estuda, veja bastante fotografia. Pô, Instagram é uma ferramenta maravilhosa, cara. Você pode acompanhar, você pode salvar. Eu, meu Instagram, cara, eu acompanho uma galera. Coisas legais que eu vejo, eu salvo e coloco lá no arquivinho. Sei lá, garagem, exterior noite, exterior dia. Você consegue, meu... Vou salvando tudo. Cores, vermelho com verde. Caracas. Azul com vermelho. Você tem uma galeria ali, um portfólio. Tem uma galeria salva, assim, pô, vou fazer alguma coisa. Entro lá nas minhas coisas salvas, dou uma olhada. De referências, né? Praia, sabe? Essas coisas. Bem legal. Vê bastante coisa, vê bastante foto, salva bastante coisa. Caramba. E uma última pergunta é sobre processos de artístico mesmo. Por exemplo, escolha de câmera, escolha de lente. Você gosta de um esférico, de um anamórfico. Como é que funciona isso? Os flares, né? Que hoje, antigamente o pessoal já costumava se usar mais com aquelas lentes ultra flare e tudo mais. Qual o teu estilo, assim? Cara, eu vou te dizer, assim, que eu vou muito pelo filme. Não é clichê que eu tô falando. Ah, é mesmo? Eu vou muito pelo filme. Não tenho preferência. Se você me falar assim, ah, preferência de lentes esféricas, eu sou muito fã de Cooke S4. Uma lente que te agrada os olhos. É. Eu acho ela macia e principalmente, eu acho ela tridimensional. Sabe, você coloca ela do lado de uma outra lente, assim, sei lá, de uma Leica, soma Cron, assim. E você, a mesma imagem, você percebe que ela tem uma tridimensionalidade, sabe? O nariz, assim, a cabeça, assim, se destaca. A outra, eu acho um pouco mais, um pouco mais, é uma diferença ligeira. Mas, te falar a verdade, assim, sinceramente, não, cara. Eu vou pelo filme, assim, o que eu preciso. No nível de trabalho que eu atuo, eu tenho que me adequar muito ao orçamento. Exato. Então, às vezes, pô, acabei de fazer um filme agora. São orçamentos muito falsos, às vezes baixos, né? Que é primeira pessoa. Filme de primeira pessoa, sabe? Aham. Um braço. Vai ali. Ah, câmera aqui e tal. Meu, eu não ia colocar uma GoPro, que é um filme lá pra agência de Nova York. Caraca. Eu queria usar uma LF, uma... Um Rialto. Aham. Eu queria uma Vênis com Rialto. Que ela fica leve. Sim. E é um sensor LF e abre mais. Exato. Pô, não tem orçamento. Meu, peguei uma Alexa Mini com uma Zeiss T2.1, 12 milímetros. Pra poder dar aquele efeito. E aí, como é que coloca a câmera aqui e tal? Meu, abraçava o cara. E vai. E ia. Cara. Às vezes, não precisava das duas mãos. Eu ia com a câmera e falava pra ele colocar a mão do lado. Do ladinho. Às vezes, duas pessoas, duas mãos. Uma do lado, a do outro. Uma do lado, a do outro. Mas, normalmente, assim, lente... Vou te dizer, não é fácil pra mim, tá? Ah, não sei se pra outros fotógrafos. Mas, pra mim, é um parco escolher a lente, cara. Caracas. Mas tem um site bem legal. Não sei se vocês já viram o ShareGrid. Ah, eu já ouvi falar, mas nunca entrei. Meu, é muito foda. Se você não precisa vir, tipo, aqui numa locadora pra... Aham. Testar as câmeras. Testa todos os jogos. Você tem a opção de colocar as lentes. E você pode colocar, assim, elas lado a lado, assim. Caracas. Uma, duas, três, quatro lentes diferentes lado a lado ao mesmo tempo. Pra você ver a diferença de texturas e distorção e tudo mais. Caramba, que bacana. E eu uso muito também. Uma ótima dica. Quando eu quero escolher entre uma e outra. Ali, faz o comparativo. Porque, às vezes, a digital tem uma lente, mas não tem a outra. Exato. Aí, a outra, eu vou ter que ficar indo de locadora. De locadora. Então, eu vou lá no site, dou uma olhada. Caracas, bem massa. É. Rafa, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Já? Deu os nossos quase 30 minutinhos gravando o nosso podcast. E foi um prazerzão conversar e saber um pouco mais de onde você veio. Como foi sua trajetória até aqui. Meu, só tenho a agradecer, né? Você sabe que você vai voltar ainda, né? Eu tenho a agradecer você. Mas que eu tenho os projetos aí em mente. É. Tá bom. Você é meu amigo querido. Você sabe disso. Tamo junto. Obrigadão. Valeu, Pedrinho. Galera, esse foi mais um Se Liga no 7. E esperem que semana que vem tem mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.